Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira e não pode ser Que depois de tudo que ele me fez Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Pensei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ele voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Não me deu sossego momento sequer Desde o dia em que ele me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer E vou desta vez para sempre Se Deus quiser Eu sei que vocês vão dizer Eu sei que vocês vão dizer Eu sei que vocês vão dizer